Música Fala galera, bem-vindos aqui em mais um vídeo e bom galera no vídeo de hoje O que eu estou trazendo aqui para o canal não é um mod, não é uma textura, não é um minigame Não é nenhuma dessas coisas Bom, eu quero conversar com vocês sobre os planos que eu tenho de séries para o canal galera Bom, de séries que a gente tem no canal agora eu acho que é só o mito do parkour que eu não posto há alguns dias E batalha de intros galera, o resto é mods, texturas e mapas que eu trago para vocês Mas eu estou pensando galera em uma série de parkour, tipo chamada parkour race Só que galera, não vai ser tipo eu contra outro youtuber aí doidão Vai ser eu contra inscritos galera, tipo Você comenta aí, ah eu quero participar da série Bora participar, eu passo o servidor e tal, bonitinho E a gente faz, beleza? Bom galera, até agora eu consegui fazer o servidor apenas na 0.11 Sim, eu usei o pocket mine e ele conseguiu fazer o servidor apenas para 0.11 Eu estou pensando seriamente em realmente fazer a série na versão 0.11 para começar, né Para começar logo a série Estou pensando em fazer na 0.11 Ahn, eu não sei o que, comentem o que vocês acham E outras séries do canal Bom, antes a gente tinha um hardcore E o que aconteceu com o hardcore? Cara, é uma coisa tão complicada velho Eu acabei tipo meio que, sei lá Ligando com o dono do server e tal Ele achou uma coisa e não era E deu uma ad e não tem mais hardcore Simplesmente Mas eu falei, ah Se ele acha isso, vai ficar sem hardcore Porque tipo Eu não estava errado galera Na moral Eu não estava errado Ele que estava errado e tal Falar um monte de coisa para mim Mas enfim Bom, e qual outra série que você está planejando? Bom galera Eu estou planejando em mais séries Só que eu quero fazer séries com inscritos Galera, entendeu? Tipo Tem o meu servidor O meu servidor Para eu fazer série com inscritos Entendeu? E também galera Eu estou pensando em fazer uma live stream Tipo Divulgando Jogando Essas coisas Mas eu Tipo De especial de 1k O que vocês querem? Uma live stream Jogando e divulgando os canais Ou Uma Um vlog Porque eu nunca trouxe vlog no canal E eu tenho meio vergonha de fazer vlog É galera Eu tenho vergonha de fazer vlog É porque eu sou feio Cara, eu sou feio Não é só tanto assim Não, eu tenho tanta vergonha Mas enfim galera Vocês escolhem se vocês vão querer um vlog Ou Uma live Beleza? Bom, era isso que eu queria falar com vocês E minhas Que eu estou pensando de nova série para o canal A parkour com os inscritos Se você já quiser participar Da Parkour Race Vai ser a série com os inscritos Você deixa aí nos comentários Beleza? Que eu vou estar lendo aí nos comentários E deixa um contato também Um whatsapp Skype Twitter Qualquer coisa assim Para mim conversar com você Ok? Quando eu for fazer a série E digam se vocês querem logo essa série Na 0.11 Ou esperar e trazer na 0.13 Beleza? Bom galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Vai sair mais vídeo no canal Hoje vai sair mais dois vídeos Vai sair vídeo de mod E vídeo da batalha de intros Beleza? Bom galera Like aí Comenta Valeu Valeu E bora matar esse porro Bora matar o porro Mata o porro Ô porro filha da Egon Não foge não Tchau